E aí clã cháudão aqui de novo, hoje a gente está voltando com The Messenger, Metroidvania sensacional para PC e consoles A gente está fazendo gameplay completa e hoje é o penúltimo episódio antes desse jogo virar o Metroidvania sensacional, vamos lá? A gente começa aqui A gente começa o episódio aqui do Cubo e Nevado, uma das áreas que eu acho mais vinculadas do jogo Porque a fase de gelo, para mim, é horrível isso A gente tem umas plataformas que caem Essa é a nossa gameplay, a gente não está se dedicando aí Para pegar as moedas verdes, a gente está só avançando Coletando as lanterninhas A gente está com alguns upgrades, um dos melhores upgrades do jogo, na minha opinião E na sofrência, ele acabou de salvar o jogo, já estamos com o HP tão baixo Vamos só, derrotando aí com calma Nossa, cara, ele se complica às vezes Tão fácil Aqui, se eu não me engano, eu tomara ali, é terrível, viu? Porque tem essas lágrimas, demos sorte, muita sorte, pegar uma poção cheia Aqui, ó Um desses lustres Então é uma situação meio complicada Só escalando Essa área aqui, ele não tem nenhum chefe Que eu me lembro Depois, mais pra frente Mais pra frente no jogo, a gente vai encontrar um Algo aqui, muito importante Acho que a gente já fez mais ou menos metade, viu? Na nossa gameplay, a gente está lendo os diálogos Os espinhos dão um dano horrendo Esse frigide é sensacional Vamos ver se com 340 Há necessidade de comprar Tem a chance de comprar alguma coisa Não, né? Tem um churiquinho aqui com carga Vai ficar pendente Esses dois que faltam Precisa de 1500 total Mesmo que a gente não consiga fazer Não tem problema Não me engano, pra cá Tem um desses cristais Isso a gente está pegando Nossas gameplay, por enquanto Todas as áreas vão ser Revisitadas Perfeito Tiramos um churiquinho Que é uma coisa que a gente não faz muito Se não me engano Se cair nesse buraco aqui, ó Vou ser meio que... Vou ser meio que... Porra, a gente se compra um pouco feio Quer dizer Ainda não acabou, né? Ok, inimigo por 11 Ajusta esse bicho aqui Deu tudo certo Ainda conseguimos salvar Muito bom Aqui tem aquele... Esse carinha aí Que a gente não curte de jeito nenhum Deixou a gente numa situação Meio... Horrorosa O vizinho está querendo participar Do nosso gameplay Aparentemente tudo bem, né? Só que não Está bem ruim, né? A quantidade de HP que a gente está Ah, não dá pra chegar muito longe, não Não dá pra chegar muito longe, não Podia dar sorte, né? É só que eu vou mostrar Até o próximo Você vai olhar Então vai ter um xílio 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 Não sei se era possível pular ali mais alto, a gente meio que vai apertando todos os botões assim com certo desespero. Tá, vamos tentar com calma de novo, acho que tá acabando, acho que tá acabando, aqui meio que tem um, como se fosse um chefe, logo em seguida seria um chefe, mas eu acho que não é. Olha, ele conseguiu, isso significa que a gente pode fazer aquilo? Calma, o coração baixinho, ele ainda precisa passar no teste final. Mas eu quero fazer aquilo, agora a gente precisa ver se ele está mesmo em sintonia com o pergaminho. Ótimo, vai que é tua, profeta. Bem-vindo, mensageiro, segure o pergaminho sobre sua cabeça para que a profecia seja cumprida. Sobre a cabeça. E eu falei que ele era alerta, pois é, agora eu acredito. Segure o pergaminho mais alto que isso para que a profecia seja cumprida. Isso. Está aí um baita castelão. Ele conseguiu, dentro de todos os mensageiros, ele? Justo mais lento. Resolva isso, por favor, eu quero mesmo fazer aquilo. Você tem uma aprovação pela frente, mensageiro. Se você sobreviver, venha ao nosso encontro no topo da Torre do Tempo. O último não falou nada. Bom, entramos aí na Torre do Tempo. E é isso. O vídeo de hoje é isso. Logo, começa já bem nervosa a Torre do Tempo. A gente vai concluir o vídeo por aqui. No próximo episódio, esse jogo vai se tornar algo incrível. Ou não? Não sei. Ele já é incrível, mas ele vai virar mais que o Ninja Gaiden. Depois vamos ver. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário aí pra gente. A gente gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.